Bom dia entrevista, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis. A gente não tem um problema, mas não tem um problema, mas não tem um problema. E aí E aí Bom padre, eu queria saber uma das dúvidas que as pessoas têm exatamente em que momento hoje a paróquia São José E também ela se torna aí parte da Catedral São José aqui de Erechim Que é muito conhecida, é um dos pontos turísticos da nossa cidade aqui Que muitas pessoas conhecem, virou um ponto de referência à Catedral São José, né? Em que momento aí que a paróquia também se torna a Catedral na história? Isso, como eu lembrava aqui tivemos a presença do Bispo de Santa Maria Onde pertencíamos naquele período histórico Depois, com o passar dos anos, se criou uma nova diocese aqui na região Que foi a Diocese Passo Fundo em 1951 Onde nós juridicamente e eclesiasticamente passamos a pertencer E então ainda éramos a paróquia São José Depois, com a criação da diocese de Erechim Que aconteceu no ano de 1971 Então aqui veio resistir o nosso primeiro bispo Saudoso Bispo D. João E com isso então se constitui na nova diocese Uma paróquia que se chama Catedral Como a paróquia São José aqui na sede do município E da região aqui da diocese Era a paróquia mais antiga aqui da sede do município Então com isso se designou como paróquia Catedral Catedral é a cadeira Onde o bispo preside as liturgias E por isso tem o nome e designação de Catedral Então a partir de 1971 Com a criação da diocese de Erechim A igreja paróquia São José Passou a ser então paróquia da Catedral São José Que não é da Catedral Mas é uma celebração dos 100 anos da paróquia São José Por isso que agora estamos nessa caminhada de celebração Pois é, agora vamos falar um pouquinho mais da data Como é que está ocorrendo as celebrações Que atividades estão sendo realizadas para marcar esse momento lá na paróquia São José Isso, como nós celebramos, você mencionava agora O centenário do nosso município de Erechim Outras instituições como a CIE que está celebrando também O seu centenário esse ano Nós como paróquia estamos comemorando uma data Que ela é jubilar, significativa Certamente ao longo desses 100 anos Quando se celebrou 50 anos Temos algum registro dessas comemorações Quando se celebrou outras datas, enfim, solenes e importantes Sempre a igreja, a paróquia fez questão de comemorar e celebrar essas datas Como é uma data, evidentemente, jubilar e significativa Então, nós fizemos uma programação desde o ano passado Quando em 19 de agosto do ano passado Completamos 99 anos Nós fizemos com uma comissão que nós criamos Com lideranças da paróquia Com o padre Jean, que é o vigário paroquial E um grupo de lideranças do povo de Deus Nós fizemos uma comissão E estabelecemos alguns roteiros Alguns momentos importantes Para serem vividos e celebrados ao longo desses 100 anos Então, desde agosto do ano passado Estamos celebrando uma caminhada Que são várias celebrações Uma caminhada onde nós estabelecemos Uma logo do centenário Temos um hino do centenário E estabelecemos também Uma caminhada de 40 celebrações Que é um número simbólico, bíblico Um tempo necessário, oportuno Que lembra o tempo quaresmal O tempo que o povo de Deus caminhou no deserto Enfim, esse número 40 Então, nós estabelecemos como número também Para marcar a caminhada da nossa preparação E da nossa celebração Então, são 40 celebrações Que nós estamos celebrando ao longo do ano Isso está num calendário Onde nós estamos celebrando com as paróquias Com os colégios, com as pastorais Com as entidades Estamos celebrando esta caminhada Até agosto deste ano Então, no dia 18 de agosto Que é domingo Nós vamos ter a grande celebração solene Que marca os 100 anos da nossa paróquia São José E na segunda-feira, que é dia 19 Já está programado e pensado também Uma celebração solene Na Câmara de Vereadores Mas, acima de tudo Nós estamos celebrando esta caminhada Com o povo de Deus Da nossa paróquia Da nossa diocese Marcando, então, esse tempo tão bonito De evangelização De fé De, certamente, de vida De esperança De caminhada Que caracteriza, certamente Uma vida eclesiástica Uma vida de uma comunidade religiosa Olha, diversos, nesses 100 anos Diversos líderes eclesiáticos Fizeram parte da história Assim como o senhor Da paróquia São José E o senhor hoje Está nesse marco Que é, com certeza Um marco centenário Para a paróquia São José Como é que é Para o senhor Participar desse momento Da história Da paróquia São José Bom, em primeiro lugar Foi uma Diríamos uma Feliz coincidência Eu estou aqui já Há sete anos Trabalhando na paróquia Quando o bispo Me convidou Para ser paroco Aqui da paróquia Eu aceitei o convite Com os desafios Que é a gente trabalhar Numa paróquia Catedral de centro Vim com muita alegria E vim até Para recordar Que há 30 anos atrás Logo que eu fui ordenado padre Já trabalhei aqui Na paróquia da catedral Como vigário Durante três anos Então eu vim Para fazer o trabalho E depois fui me dando conta Que ao longo desse Meu período de trabalho Estando aí já há sete anos Nós vimos alcançar O centenário Então com isso A gente começou a pensar Já há bastante tempo E preparar essa data Então, claro que é um privilégio Para mim Como padre Jean Que atualmente trabalha comigo Como para qualquer pessoa Que atualmente Continua trabalhando com a gente Como com a memória Que nós fazemos Daqueles que nos antecederam Eu sou o décimo Terceiro paroco Da catedral Tivemos antes de mim Mais 12 parocos Tivemos em torno De 50 vigários paroquiais Que são aqueles Que auxiliam Os parocos Dos quais eu me incluo também Então eu quero lembrar Todas essas pessoas Quero lembrar Os nossos bispos Atualmente O bispo Dom José Nosso bispo emérito Dom Jerônimo Lembrar o nosso primeiro Bispo Dom João E lembrar os bispos Das quais Das dioceses As quais nós Nós pertencíamos antes Como o Passo Fundo Bispo Dom Cláudio Que o povo lembra muito Lá o bispo de Santa Maria Quando vieram aqui Os primeiros Para visitar a nossa região E junto com esses líderes Que eu lembro Nossos bispos e padres Lembro uma infinidade De povo de Deus Alguns que estão aí Há muito tempo Caminhando conosco Muitos que já estão Na nossa memória Então eu quero fazer Uma menção Uma homenagem Uma recordação Com muito carinho Aqueles que fizeram Essa caminhada E quero fazer Uma referência específica Porque antes ainda De sermos paróquia A história nos conta Que lá em 1913 Uma senhora conhecida Que era conhecida Muita da nossa comunidade Dona Elisa Vak Ela construiu um primeiro capitel Que é uma pequena Igrejinha de madeira Onde ela dedicou Não a São José Mas a Santo Antônio E ali se conta a história Que se começou Um pouco a história Do encontro Da vida comunitária Que depois surgiu A paróquia São José Então a memória dela Faz a memória De tantos e tantos Que me antecederam E nos antecederam Nessa caminhada bonita Dos 100 anos Padre, para quem quer Acompanhar as celebrações Lá na paróquia São José Quais são os principais horários Para que as pessoas Possam ir lá Celebrar Esse momento também Do centenário Juntamente lá Com todos vocês Isso Eu quero então lembrar Que nós temos Um roteiro De celebrações Da paróquia Que são em horários Tradicionais Então vou lembrar primeiro As missas do domingo Todos os domingos Às 9 horas Nós temos a missa E às 18 horas Todos os sábados Às 16 horas E durante a semana Nós temos sempre a missa Às 18 e 15 Às 6 e 15 Alguns dias da semana Como é quarta-feira Também de manhã E as primeiras Sextas-feiras do mês Também de manhã À tarde Com o apostolado E são os horários Básicos Assim das nossas celebrações Então Nós vamos ter agora Estamos encerrando aí Praticamente Estamos na metade Do mês de maio Quero lembrar que nós temos Duas celebrações importantes Que vamos celebrar Ainda nesse mês de maio Tivemos dia primeiro Dia de São José Operário Vamos ter agora sábado Dia 18 Uma celebração mariana Lembrando esse mês de Maria Com as capelinhas Vamos ter no domingo Uma celebração Lembrando a irmã Que fundou a comunidade Das irmãs do Colégio São José Madre Maria Bernarda Vamos ter depois Do mês de junho Marcelino Champagnac Que é o fundador Do Colégio Marista Vamos ter depois Do mês de junho Dia 13 Que é o dia de Santo Antônio Que lembra a Dona Elisa O seu primeiro capitel Então toda essa devoção Nós vamos ter no dia 28 de junho Também a celebração Que marca o apostolado da oração Que é uma devoção popular Da nossa comunidade Do povo de Deus Que tem registro histórico Desde lá dos primeiros anos Desde 1920 Tem o registro desse grupo Do apostolado da oração Então nós vamos lembrar No dia do Sagrado Coração de Jesus Dia 28 de junho Depois do mês de julho Vamos ter uma celebração Com algumas paróquias Aqui da cidade São Francisco E Santa Luzia E assim como já fizemos Com as outras paróquias E no mês de agosto Então as grandes celebrações Que teremos ali como trido E especialmente no dia 18 Que é um domingo Às 17 horas Às 5 da tarde É um horário alternativo Vamos dizer assim Porque nós queremos contar Com a presença do nosso bispo Os nossos padres E o povo de Deus Que puder vir celebrar conosco Então vai ser a grande celebração Do centenário Dia 18 de agosto Às 17 horas Padre, a gente está chegando Ao fim dessa entrevista E eu começo agradecendo muito Em nome de toda a direção Do Bom Dia Na TV Bom Dia Que usa a sua vinda aqui Por favor, retorne outras vezes Para falar para a nossa comunidade Principalmente a nossa comunidade Que frequenta a paróquia São José Que frequenta a Catedral São José Muito obrigado por essa visita Eu gostaria que o senhor encerrasse aí Mandando uma bênção Uma mensagem Para todos que nos acompanham Aqui na TV Bom Dia Nesse momento Isso Eu falei de várias coisas Que a gente fez Como preparação E como realização do centenário Quero lembrar um hino Que o Padre Sala escreveu Nosso Padre Sala Nosso músico Um hino que fala De 100 anos de fé E evangelização Então quero agradecer A Deus certamente E a todos aqueles Que ajudaram a fazer Essa bonita caminhada Do centenário Junto a todos aqueles Que estão nos ajudando agora O meu vigário paroquial O Padre Gianda Embosque E todos aqueles Que ajudam nesta comissão E agradecer Essa oportunidade De estar aqui Falando para os nossos Queridos telespectadores Aos nossos paroquianos Aos nossos ouvintes Aqueles que acompanham Esse programa E pedir que Deus Na sua infinita misericórdia E bondade Alcance a cada um de vocês A sua família O seu trabalho A sua vida A sua bênção E a sua proteção Ele que é todo poderoso E misericordioso Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Muito bem Padre Muito obrigado Olha o programa Bom Dia Entrevista de hoje Fica por aqui Você pode rever Essas e outras entrevistas No nosso site Basta acessar www.tvbondia.com Uma boa noite para você E até o nosso próximo programa Música 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 Música